Se você começa a fazer um projeto e termina e vai embora Não tem que ficar perto da gente mesmo não Que gente fraca faz mal Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco Estuda pra caramba Se dedica a sábado, domingo, fevereiro Traine enquanto eles dormem Estude enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam Mostre o dedo médio do topo do Everest Proteste, eu sou a peste Conte com meu empenho Quanto mais ralo pra caralho Mais sorte eu tenho destem Quem só reclama Que nasceu meia lá, cama ama Dorme muito, afoca mágoas em Brahma Até o chama, se tem a chama Acesa, força motriz Que drama, foda-se a fama Coleciono cicatriz Quero dama, não meredisque Imagina o sucesso no fracasso Da lama, 20 amantes do progresso Não peço que me acompanhe Nem siga meu exemplo Só ligou pro meu tamanho Pouco, durmo, penso em vento Não aguento quem murmura No meu ouvido, falo para Se não incorpora o King, estapeio sua cara Eles estão na barra, o meu estão sempre nos treinos Enquanto na rave, doce em bala Os meus estão sempre lento E na disputa, nossa labuta Sem fala resplandecendo Assumimos as vagas bem pagas Estamos vencendo Não escolheu nascer pobre Viver dentro da bolha Mas permanecer na pobreza Com certeza é sua escolha Eles teus melhores colégios Tempo de sobra pro estudo Então estudamos o dobro Não dormimos Somos raçudo Seu trampo é braçal de polvoia fria na rosa É o Deus celestial de tornando mortal casca grossa Então firma a carcaça da raça O vitimismo avalce Quem não vibra a desgraça É um esqueleto que se arrasta Treine, enquanto eles dormem Estonte, enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do topo do Everest Treine, enquanto eles dormem Estonte, enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do topo do Everest Nosso feriado é sagrado Mas tempo pra aboteose O deles é regada por pode eu morrer de overdose Eu não vim pra ser salvador Por isso os desprezo Alguém vai ser perdedor Para os nossos obterem sucesso Parece perverso igual Chag Então analisa e vaga São 100 pra cada um sinta pena E terás uma praga Te falaram não trago flagra É um caminho tortuoso Te chamei pro treino que esmaga Sei que é doloroso A bifurcação entre a dor ou prazeres mundanos Vacilão só quer se drogar Então vá com os profanos Nossa declaração é guerra Quanto os próprios demônios Ascensão na terra pra voar atrás dos próprios sonhos Não quero te convencer não Sou testemunha de Jeovar Sou testemunha o cular de Deus te falando Vá colecionar medalhas, títulos e diplomas E ver os canalhas jogando a toalha Beijando a lona Não me entenda a mal não me acha o tal não se renda Me achando especial sou só o mortal compreenda Um policial que combate o mal um simples infante Que chegou longe apoiado nos ombros de gigantes Então avante mutante, conceplante, ignorante não cante Vitória antes, agora fica e levante Saber tenha fome e disciplina na agenda Pra deixar de seu homem se tornar uma lenda Porra, força e honra Hahahaha Traine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do topo do Everest Traine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do topo do Everest É igual o gordo, o gordo não gosta que fala Ai não cara, eu tomo um pouquinho acima do peso não filho Tá gordo, tem que correr, fazer academia, malhar Senão você não vai passar na porra da Polícia Federal Polícia Federal você tem que fazer 50 metros em 40 segundos, em 41 segundos Tem que batalhar, tem que correr Então filho, a verdade dói, mas dói só na hora A mentira dói com o resto da vida